As influências musicais partiram primeiro do rádio, que a gente ouvia os cantores quando a música resistia às influências internacionais. Nós aprendemos a cantar com o Roberto Carlos, com a Jovem Guarda, aprendemos com o Rui Mauriti, com o Sai Guarabira, Ivan Lins, esse pessoal que chegava através do rádio pra gente, e cada dia que passava a gente aprendia alguma coisa, não tinha ainda a televisão. Tinha, mas não era com esse capricho todo, com esse volume de artistas, não era assim. A gente ficava aguardando a primeira música, a música que foi as dez mais tocadas, pra gente aprender um pouco daquilo. E com a serenata e com as pequenas apresentações, fomos crescendo e aprendendo. Essa foi a influência, 14 Bis, Sai Guarabira, que eu já falei, e outros grupos também, de rock pop também, pop rock, desculpa. Tem uma música do nosso folclore que ela faz parte da nossa bachada e ela é muito interessante. Ela carrega o sentimento cultural, religioso, de todo mundo da bachada, que aprendemos a cantar com Maria Custuidinha, com o Tony de Maria Custuidinha, que foi o terno de Catopê, de São Benedito, que nasceu lá na bachada. E ela é mais ou menos assim. Deus te salve, ó casa santa, onde Deus fez a morada, onde pôr o calesmento e a louça consagrada. Deus te salve, ó casa santa, onde Deus fez a morada, onde pôr o calesmento e a louça consagrada. Deus te salve, ó casa santa, onde pôr o calesmento e a louça consagrada. Deus te salve, ó casa santa, onde pôr o calesmento e a louça consagrada. Foi, foi, marinho, foi, na baleia do mar Foi, foi, marinho, foi, na baleia do mar E nós que viemos de outras terras do mar Temos pó, mora, chuva e bala, nós queremos engueirrear Temos pó, mora, chuva e bala, nós queremos engueirrear Se a saudade aperta o peito, quando não tem jeito dela sossegar Se as lembranças do passado chegam de repente pra me maltratar Quando nada quer dar certo, a noite na varanda fico a suspirar Desfaço o nó da garganta, sei que a lua cheia vai me consolar Então eu pego a viola, abraço junto ao coração E tudo que era tristeza transforma em canção Sou um violeiro, não vou mudar É minha sina, não vou negar Vou pela vida apontear No braço da minha viola, encontro o meu lugar Tem dia que a gente se sente como um grão de areia esquecido no chão Parece que a felicidade foi morar distante, não volta mais não Então eu pego em meus pensamentos, que se vão com o vento sem ter direção Por mais que eu procure a saída, nessa dor sentida não tem solução Então eu pego a viola, abraço junto ao coração E tudo que era tristeza transforma em canção Sou violeiro, não vou mudar É minha sina, não vou negar Vou pela vida apontear No braço da minha viola, encontro o meu lugar Falou a questão do momento, eu acho que o momento é isso Eu acho que acabou resumindo as duas coisas numa só A música eu acho que ainda existe A música autoral de Montes Claros Acho que as pessoas tocam muito seus ídolos E muita gente compõe, mas não tem espaço para poder divulgar o seu trabalho autoral Então essa questão minha de querer registrar, gravar, ceder Vem através dos festivais Essa questão de estar participando dos festivais E às vezes a música sendo bem aceita, músicas premiadas Vou tocar uma música que eu participei do Festival de Bocaiu Foi o primeiro festival que eu participei Que acabou tendo uma repercussão legal Meu coração é sertão Bate que nem pandeira em choro de tanta emoção Por te ver, desperta brincando a paixão Tanta beleza no rosto, menina, prometo um tantão de prazer Meu rio muda o curso a buscar seu leito Querendo enganar as calçadas, te fez invejo Se todo momento eu pudesse, tivesse coragem, diria Meu coração é pressão Quando sufoca pensando em você é o solidão Pudesse roubar, vale um beijo Quero sentir o tempero, molejo, morena, vem faceira pra mim Meu rio muda o curso a buscar seu leito Se todo momento eu pudesse, tivesse coragem, diria Vem que é lua cheia, vida nova caminha Vem que é lua cheia, vida nova caminha Vem que é lua cheia, vida nova caminha